Jesus é a nossa vitória, ele nos leva para a sua glória, nos leva de todo perigo, Jesus é nosso grande amigo. As abelhas conheciam Jesus, e hoje é o caminho em sua luz, na eternidade com Jesus vou morar, e com os santos para sempre adorar. Viva o Rei, 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 Viva o Rei Jesus. Jesus é a nossa vitória, ele nos leva para a sua glória, nos leva de todo perigo, Jesus é nosso grande amigo. Eu sou feliz, pois conheci a Jesus, e hoje é o caminho em sua luz, na eternidade com Jesus vou morar, E com os santos para sempre adorar. Viva o Rei, 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 Viva o Rei Jesus. Viva o Rei Jesus. Amém. Glória a Deus.